Os japoneses aguardam, divididos entre protestos e resignação, as Olimpíadas de Tóquio, que há um mês da abertura definiram as principais medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Para tentar cumprir a promessa de realizar jogos seguros, a Organização de Tóquio 2020 estabeleceu um conjunto de diretrizes que incluem testes frequentes nos atletas e comitês, a limitação dos movimentos e a restrição do número de espectadores. Enquanto isso, japoneses se manifestaram nesta quarta-feira no centro da capital contra a realização das Olimpíadas pelo risco de o evento, que tem mais de um mês de duração, aumentar a disseminação da Covid-19 no Japão. O Comitê Olímpico Internacional está com uma intensa campanha de vacinação em andamento e garantiu que mais de 80% dos moradores da Vila Olímpica estarão vacinados quando os jogos começarem.